Fala galera da TV Granada Massa, se inscrevam aí no nosso canal e ative as notificações, ative o sininho, curta, compartilhe o nosso canal aí que vai crescendo muito aí e é isso aí atleticanos e atleticanas é pra vocês, então não se esqueçam de se inscrever no canal. A notícia é a seguinte galera, chegando aí um zagueiro de 20 anos do Danube do Uruguai, ele é uruguaio, é uma aposta aí, coloque aí no comentário aí o que você acha, se vai dar certo, se não vai, se tinha que ser um zagueiro mais experiente, se tinha que ser um zagueiro pronto, como tinha dito Thiago Largui e trouxe um zagueiro em formação, poucas partidas no Danube, se destacou um pouco no Danube agora nessa meados aí de março a julho, se você concorda, você põe aí nos comentários aí pra dar um debate aí pra gente nos próximos vídeos aí. Eu preferiria ir um Polenta, que é um zagueiro do Nacional do Uruguai, um zagueiro pronto, já que chegaria pra ser titular, mas já que a diretoria trouxe um cara de fora, tá naquele mesmo estilo aí do Conte, que era pra ter vindo no começo do ano e não veio, é um zagueiro novo, 20 anos de idade, subiu da base ano passado pra esse ano, então é uma aposta aí, vamos ter que dar tempo aí, e as outras apostas que chegaram vêm dando certo, Tchará vem dando certo, Tomás Andrade, que não tava dando certo agora tá aparecendo, fez um bom jogo hoje contra o Santos na vitória por 3x1, então é mais uma aposta que a gente tem que botar pra jogar e deixar, tem que chegar e botar pra jogar, porque demorou colocar o Maidana pra jogar e o Maidana vem dando retorno, fez uma ótima partida hoje também contra o Santos, e vem de 3 boas partidas, tanto que colocou o Gabriel no banco, mas é isso aí zagueiro, zagueiro uruguaio, 20 anos, tá contratado, vai chegar, e é isso aí então, põe aí o que você achou da contratação, valeu? Eu tô achando que vai ser uma aposta, vamos ver se vai dar certo, eu preferi um cara pronto pra chegar e ser titular, mas já que ele veio, é isso aí, TV Galão da Massa. Eu tô achando que vai ser titular, mas já que vai ser titular, mas já que vai ser titular,